Agora eu vejo tudo tão perto, agora eu vejo tudo tão perto Eu que nunca fui tão longe, agora eu vejo tudo tão perto Eu que nunca fui tão longe Agora eu vejo tudo tão perto, agora eu vejo tudo tão perto Eu que nunca fui tão longe, agora eu vejo tudo tão perto Eu que nunca fui tão... Tchau, tchau. 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 Tchau. E aí 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 E aí